Serra dos meus sonhos dourados Onde nós fomos criados Tem de morrer, não desfazendo de ninguém Serra em a custa mais bem É não desfazendo de ninguém Não desfazendo de ninguém Serra em a custa mais bem Olha o Serra, Serra! O outro que eu entendo O outro que eu entendo Amor em ferro serrano Amor Serrinha Agora é a nossa vez Vem, vem, vem comigo Meu reino de madureira Nossa coroa vai brilhar A China vem festejar E anunciar o novo ano Deixa o povo cantar Matar a saudade do império serrano Deixa o povo cantar Matar a saudade do império serrano Confio, confio no meu verde branco a ser que hoje Por ser do caminho eu só posso arreinar Império, diversos sonhos e parentes Nos oriente a despedar O sábio contou eu guardei na memória A lenda do chão que marcou a história Uma cidade mais esconde e coibida Ganha vida uma aparelha imperial A dinastia registrada nos detalhes Falta os ancestrais Um legado e mortal Quando soar o tombo Aquecer a bobo Toda a laiana é festa O ritual de amor A tradição vilenar Aprendendo a somar O melhor professor Quando soar o tombo Toca-se a bobo Toda a laiana é festa O ritual de amor A tradição vilenar Aprendendo a somar O melhor professor A sabedoria tão perfeita Feito um ar-se de inversões O vento sopa o mundo uma colheita Dos frutos que mudaram gerações Sua fortaleza é o que me faz Ser que sou nosso guerreiro a lutar Hoje não desvazendo de ninguém Voltei ao meu lugar Segue a custa mais bem Pra ficar Nossa coroa brilhar A China vem festejar Pra anunciar O novo ano Deixa o povo cantar Matar a saudade Do império serrano Deixa o povo cantar Matar a saudade Do império serrano Confio Confio no bebê de planta Você viu Você viu Que a gente não possa lutar Império De tradições imparentes Do oriente Aquele final O sábio 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 Tão melhor conheço Quando soado como Mas que se adorou Parabaiado e até escondido Ando a luz Atração de verdade Atendendo a somar Tão melhor conheço A sabedoria tão perfeita Feito um ar de divisões O vento soprova uma colheita Os produtos de uma geração Sua fortaleza é o que me faz Seguir sobre o suger negro a lutar Hoje não descançamos de ninguém Comprei o meu lugar Seguir a custa mais bem Pra ficar Nossa dorou a brilhar A China vem vestida Pra anunciar O outro ramo Deixa o fogo cantar A dar a saudade do Império Serrano Deixa o fogo cantar A dar a saudade do Império Serrano Deixa o fogo cantar A dar a saudade do Império Serrano É a sincronica É a sincronica Deu comigo, minha escola A dar a saudade do Império Serrano 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 A dar a saudade do Império Serrano